Muito bem, de volta com o Radar. Agora algumas dicas pra galera se ligando no que tá acontecendo pela cidade. Hoje tem show do Gustavo Teles, o Prego, celebrando seu aniversário, tocando na casa de teatro, juntamente com a banda Os Escolhidos, mostrando as músicas do recém-lançado álbum Eu Perdi o Medo de Errar e também do seu primeiro disco, a partir das 10 da noite. Ainda hoje tem as bandas Os Tortos, Júlia Igrejas e Os Carniça, que se apresentam promovendo seus novos trabalhos no Eclipse, às 10 da noite. Na Embaixada do Rock, em São Leopoldo, tem show da Celeste, Coctel Acenda, Orninto Rincos, Forte Apache e o Espiral e Killing D, às 10 da noite também. Às 10 da noite, aí aqui em Porto Alegre, no Signus Pub, quem sobe ao palco será a Bibiana Morena, o Carlos Zanettini, Léo Jesus, Mariana Bandara, Ed Baião ao Léo, que é formado pelo Ed Leines, mais o Léo a Prato. Se o pessoal sobe lá nos Signus, que fica na Joaquina Boco, quase esquina com a José do Patrocínio. E amanhã, sabadão, tem show da Fancalister, no moinho da cidade de Farroupilha, às 8 da noite. A gente curte agora o clipe da música Atraso Verdade, da Fancalister. Beleza, então, vou trocar uma ideia com o pessoal que está saindo para uma excursão. A primeira música que a gente tem a ver com essa história, tipo, eu não hablo, né? Tem essa função toda. Vocês estão partindo para uma excursão pela América Latina, é isso, cara? Isso, cara. Foi um lance legal que pintou. Primeiro, obrigado, Domício, por a gente estar de novo aqui, para a gente ter um prazer estar sempre aqui. A gente foi convidado para tocar em Quito, no festival que é El Carpaço, que é um festival de bandas independentes que rola lá no Equador. E eles entraram em contato com a Marquise 51, que é a nossa produtora e tal, porque sabem que tem uma cena aqui de bandas autorais em Porto Alegre e tal. Aí a Marquise, conversando com eles e tal, sugeriu algumas bandas e eles acabaram convidando a gente para tocar lá. E, pô, a gente ficou super feliz. E aí já pintou a ideia de fazer uma música na vibe dessa viagem e tal. E aí, na cara dura, a gente meteu um espanhol ali, né? Um portuñol. É, vamos enrolando, né, cara? E foi legal que daí, a partir desse convite para tocar no Equador, a gente conseguiu também agendar outros lugares legais para tocar. Então, a gente está viajando quarta-feira, agora, dia 30, e nós vamos tocar em Guayaquil, em Quito, no El Carpaço. Aí nós vamos para Lima e vamos tocar duas noites em Lima. Depois nós vamos para La Paz e de La Paz a Iquique, que é no norte do Chile. E vamos tocar em Iquique também. Então, aí a gente volta para cá. Então, vai ser uma trip, assim, bastante divertida. A gente está numa ansiedade boa já de pegar a estrada e curtir. E tudo começando por Porto Alegre, por uma estação, então, né? Tocando amanhã é isso, né? Isso, a gente vai mostrar, assim, para os amigos, para a galera que quiser chegar lá, o show que a gente preparou para essa turma. E a história do documentário, cara? Tem uma parada do documentário? Tem uma história do documentário, que a gente vai gravar tudo o que acontecer lá, nós mesmos vamos gravar. E isso vai virar um programa de TV, tipo, um programa de viagem, assim, num canal da TV fechada e tal. E em breve, aí, provavelmente no próximo semestre, vai ser exibido também. A gente também vai fazer versões menores, reduzidas, para postar depois no YouTube. Vocês estão muito bem com essa história dessa linguagem audiovisual, né? Agora se produzem vários clipes, até a galera já trabalha com comunicação também. Para vocês é mais fácil. Vocês gostam de fazer essa parada também, né? A gente gosta de fazer, assim, e é um pouco mais fácil, pelo fato da gente trabalhar com isso também, né? Eu e o Adelino somos publicitários, o Bisco é jornalista. Então, na real, quando a gente cria as músicas, quando cria o som, assim, não tem nenhum planejamento, assim, de marketing nem nada. Mas quando a gente tem a música criada, a música que a gente gostou dela, aí na hora de produzir, de fazer um vídeo, de fazer uma foto, não sei o quê, a gente acaba usando um pouco do que a gente já conheceu aí de técnica e tal. Mas sempre sem orçamento, né? A gente faz, por isso mesmo, as ideias são todas simples, né? Não tem, tu vai ver, nunca tem uma superprodução. É uma ideia simples. É, já parte do pressuposto que vocês conseguem fazer já está ótimo, já, né? Não precisa pagar outra pessoa para pensar. Rapaz, vamos fazer mais um som aí. Boa viagem para vocês aí. Obrigado. Bom show aí no sábado e bora de som. Amanhã no La Estacion, às 9 horas, La Estacion fica no Miguel Toastis. E a gente vai mostrar esse show novo para a galera que quiser pintar lá e participar dessa festa com a gente, vai estar divertido. Bora, mais um som então. Valeu, Domício. Eu fracassei no amor, no trabalho Eu fracassei quando tentei me guardar Eu fracasso pra caralho Fracassei como amigo Fracassei como inimigo Fui um péssimo irmão E filha da puta contigo E de tanto fazer mal Eu já sei fazer pior E de tanto fracassar Hoje eu fracasso Bem melhor Meu bem, só não se esqueça Todo meu fracasso Não me subiu a cabeça Que aqui há, o que aqui há Já fracassei em tudo Agora eu posso Dançar Fechando então com mais alguns toques Olha só Amanhã em São Leopoldo No Rock Sinuca Bar As bandas Buffalo Head E Diablo Fuck Show Se apresentam às dez e meia da noite E a Stereo Sound Lança o DVD e CD Ao vivo na ilha Na festa Crazy Island A partir das onze e meia da noite Na Ilha do Pavão Local Que foi a locação das gravações desse DVD Fechamos o radar então Com o clipe da música Eu Conheço Meu Limite Que faz parte desse DVD Bom final de semana E na segunda-feira Tem mais radar Ao vivo aqui pela TV Tchau